Canal Paródia Gosp, a matéria aqui é sem enrolação, então vamos pro vídeo. Tá tudo avacalhado nesse país. Um senador aliado de Lula ao vivo, ensinando como cometer crime eleitoral. E você acha que isso vai dar em alguma coisa para o Lula, o senador ou o candidato do PT? Brasil! Claro que não. Se fosse alguém da direita, já estaria impugnado por 30 anos. Então eu quero que cada um de vocês se transforme num boca diurna. Você vai votar? Vai. Depois que você votar, fique colado, pegue o papel, vamos distribuir, vamos conversar, não vamos ofender ninguém. Porque nós não precisamos ofender ninguém para ganhar o voto. Vamos falar bem de Caetano e do projeto de Caetano, de Jerônimo e de Lula para o Brasil e para Camassari. Tá combinado? Quem vai trabalhar no dia da eleição, aí? Aproveitando esse momento, o líder de rapazia aqui, ó. Quem vai trabalhar no dia da eleição, aí? Isso aqui, ó, é um pouquinho de Brasil, aí, ah. Não dá licença, eu vou cagar. É isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Obrigado.